No vídeo de hoje, o que é parasitismo, de acordo com a ecologia? O parasitismo é uma interação entre duas espécies na qual uma delas, que é o parasita, se beneficia da outra, que é o hospedeiro, causando danos aos porcos. Exemplos de parasitas, carrapatos, piolhos, pulgas, entre outros. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com um like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida, e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.